Música Depois do lançamento dos frechais, continue com o lançamento dos tirantes. Os tirantes que serão lançados a partir de agora serão os tirantes de barra redonda. Com o intuito de facilitar o trabalho, crie referências para os lançamentos dos elementos. Como as referências das roscas das barras redondas já estão criadas, é somente copiá-las para as terças abaixo através de uma condição em comum. Depois das referências copiadas, inicie o lançamento do tirante. Música Para facilitar a seleção somente dos tirantes com o intuito de copiá-los para os próximos vãos, mantenha ativado na barra de seleções somente a ferramenta que seleciona peças. Música Após os lançamentos e as cópias dos tirantes, caso as cópias se excedam, delete os excedentes e em seguida as referências. Observe que as referências não são possíveis de serem selecionadas. Lembrem-se, vocês deixaram ativo somente a seleção de peças. Para que as referências possam ser selecionadas, retorne a condição da possibilidade de seleções de todos os elementos, clicando nesta seta. Observem que falta uma terça para a estabilidade do tirante. Então, através do comando copiar, copie uma das terças existentes para o nó faltante e, em seguida, ajuste os tirantes. Para que copiemos a terça e para que ajustemos os tirantes, abra a vista da fila A. Crie uma linha de referência sobre as terças. Música Seleciona a linha através de dois cliques sobre ela. Em seguida, aumente sua extensão. Música A distância entre as terças desta cobertura é de 1.253 mm. Então, copie a partir da terça mais próxima da coluna, 1.000 mm a partir da coordenada Y negativa. Com o comando de copiar linear ativado, clique no ponto de partida da medida 1.000, acomode o mouse sobre a linha de referência, digite o valor 950, e, em seguida, pressione a tecla Enter do teclado. Por fim, ajuste os tirantes. Crie uma linha de referência. Música Copie esta linha de referência 30 mm para baixo da terça. Música Clique no tirante, em seguida no handle, e arraste o ponto de forma ortogonal até a linha. Você também pode utilizar o comando dividir. Clique no comando dividir, clique na barra e clique na linha. Música E para finalizar, copie todos os tirantes e todos os frechais para os demais vãos de terças. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto